Música Índia seus cabelos nos ombros caindo Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a dor se neguice desse seu olhar Índia na pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue do fim Tenho o cheiro das flores Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu Índia, a sua imagem Sempre, sempre contigo Dentro do meu coração Ror do meu Paraguai Vem que eu quero lhe dar